O campus da PUC Minas em Poços promove mais um seminário de extensão e a oitava semana da pesquisa. O tema deste ano é políticas públicas e cidadania, uma sociedade mais inclusiva. E é um momento muito especial, é um momento de muita reflexão, de muito conhecimento, de o que outros cursos estão realizando. Sempre existe um tema e o tema deste ano é inclusão e cidadania. Então, todos os cursos vêm, apresentam quais são as suas propostas, quais são os seus trabalhos ligados à inclusão e à cidadania, tanto na extensão quanto na pesquisa. O evento é aberto ao público e o objetivo é divulgar todos os trabalhos extensionistas realizados dentro da universidade. A pesquisa é um dos eixos principais da universidade, assim como o ensino e a extensão também. E a gente procura, nesta semana, de uma forma mais resumida e consolidada, trazer para os alunos, para os demais professores e para a comunidade, de uma forma geral, as atividades de pesquisa que são realizadas aqui. E este ano a gente está com enfoque em sintonia com a apresentação da extensão também, sobre a cidadania e a inclusão. Os cursos desenvolveram vários painéis. Neles foram retratados projetos de pesquisa e extensão que aproximam os universitários da comunidade. É um período em que você passa longe aqui da sala de aula, mas tendo contato mais humano com as entidades, que foi o caso objeto de pesquisa do nosso grupo. Nós trabalhamos com a Casa do Menor e lá nós pudemos ter contato com as crianças em situação de vulnerabilidade social, que experimentaram alguns momentos junto com a gente, para exatamente explicar como que a gente pode ter acesso a uma faculdade, dizer que todos, através da educação, podem seguir um caminho melhor de vida. E, de fato, foi uma experiência muito boa para o nosso curso. E, de fato, foi uma experiência muito boa para o nosso curso.